Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre protetor solar para pele oleosa. Eu vou trazer a resenha do Antelios Erlicium FPS80, um dos últimos lançamentos da marca que andou renovando a linha Antelios Erlicium. Erlicium é a linha de proteção solar de La Roche-Posay, indicada para pele mista, oleosa e com tendência a acne. Recentemente também a gente viu o lançamento do Antelios Erlicium Fluido que já está resenhado no canal e a marca continua com o Antelios Erlicium FPS70, também tem resenha no canal. E eu estou mostrando esses outros dois porque no final do vídeo eu vou fazer uma comparação com este FPS80 para que vocês entendam mais ou menos como é o produto comparado a esses outros dois. Você vai encontrar no mercado, ele assim, ele vem em uma embalagem externa de papelão, a tradicional embalagem de bisnaga plástica de La Roche-Posay com a tampa Flip Top. Vou mostrar a textura já já. Em média por R$ 80,00 com 40 gramas. Eu comprei por R$ 78,99, tenho visto, o melhor preço tem sido esse por enquanto da Amazon e eu vou deixar o link aqui embaixo. Sempre aqui embaixo eu deixo os links de onde comprar os produtos, quando tem cupom eu também deixo aqui e eu quero deixar aqui para vocês também todas as minhas redes porque eu tenho canais de divulgação de promoções. Então eu sempre estou de olho nos produtos que eu resenho por aqui e principalmente os que vocês pedem bastante, né? E tem link todo dia, gente. Tem muita promoção boa e prestem atenção no Promos Luvilela no Instagram, no canal Promos Luvilela e também tem grupos no WhatsApp, aí você deixa aqui embaixo que eu mando o link de convite para vocês, tá? Então, vamos falar sobre mais características. Eu vou começar com as características da composição do Antelio Zerlicio e depois eu vou fazer a aplicação e falar sobre acabamento. Vamos lá. Primeiro, ele tem o FPS 80 e o FP UVA 27. Ele tem fragrância, é a fragrância que está nos outros produtos dessa linha, então quem já conhece o FPS 70 é a mesma fragrância, tá? Ele é 100% químico, entre aspas, ele só tem filtros orgânicos que são Então, Tinossorb S, Ectil-Exil Salicilate, Uvinul T150, Avobenzona, Insulisoli, Uvinul A+, Tinossorb M e Mexoril SX. Este último é um filtro da própria L'Oreal e ele passeia aí entre vários produtos das várias marcas de L'Oreal. Então, é muito usado em La Roche-Posay, em Vichy, em Garnier, em L'Oreal Paris. E aí está o diferencial agora que eu vou começar a descrever nessa composição que eu achei a formulação deste Antelis Erlicium FPS 80 bem mais rica, bem mais interessante. Olha só como está, gente. Tem antioxidantes, a niacinamida, que é muito interessante para pele oleosa, ela é um fortalecedor de barreira, tem ação antioxidante também, e Manose, Maltodextrina, esses ingredientes também têm uma função de fortalecimento de barreira na pele, também tem ação hidratante, tem Vitamina E, Extrato de Urucum, também ação antioxidante, Glicerina, que é umectante para melhorar os níveis de hidratação da pele. Tem aqui dois ingredientes muito usados em produtos para pele oleosa, exatamente para controle de oleosidade, que são PCA de zinco e sílica. Inclusive, esses dois ingredientes e mais alguma outra coisa, que aí eu não vou saber o que exatamente é, mas podem fazer parte da tal tecnologia Erlicium, que La Roche-Posay sempre fala nesses produtos, né? que é exatamente a tecnologia para controle de excesso de oleosidade. Então, à medida em que a sua pele vai pedindo por mais controle, essas cápsulas, essas partículas nanoencapsuladas, como eles falam, vão tendo maior capacidade de absorção de oleosidade. E um último ingrediente que eu quero destacar aqui, porque é bem interessante, Vitreosila Fermente, é um prebiótico, inclusive tem sido muito usado agora, a gente tem falado muito sobre essa questão do fortalecimento de barreira, e esses lisados de bactéria têm sido cada vez mais usados, e esse aqui a gente vê muito nos últimos produtos de L'Oreal. Então, para vocês verem que a marca agora está muito mais preocupada com essa questão do fortalecimento de barreira. Inclusive, eu falei ontem na resenha do Altmune de Chiseido sobre isso, né? Sobre como os produtos para acne, para controle de oleosidade, estão cada vez menos agressivos e mais preocupados com o equilíbrio da barreira cutânea. Então, eu achei isso muito legal e achei um ponto muito positivo dele para os outros produtos da linha, os mais antigos. E agora sim, vamos para a aplicação, e eu quero começar aqui mostrando a textura do produto. Ele é um creme, não muito fluido, aliás, nada fluido. Vocês estão vendo que nem está escorrendo aqui, né? Olha aqui, ó. Mas é fácil de aplicar. Vou fazer a aplicação aqui e falando sobre algumas características. Olha aqui, na hora que você começar a espalhar, você vai ver que vai ficar bem esbranquiçado, mas depois fica bom. Vamos lá, estou espalhando aqui. Aí a fragrância já bem perceptível. Eu achei fácil de espalhar, não é aquele protetor que seca tão rápido a ponto de você não conseguir mais espalhar. Às vezes eu brinco aqui que alguns protetores, eles têm que ser espalhados em quadrantes, né? Dividir o rosto em quadrantes e espalhar aos poucos, porque quando você espalha no rosto todo, você nem tem tempo de terminar a aplicação porque o protetor já secou. Esse aqui não. Gente, ele seca, ele tem um toque seco, mas é um toque perceptível, tá? E não é aquele protetor que vai sumir na sua pele, não. Inclusive, eu já falei bastante dele no Instagram e algumas pessoas sentem esse incômodo, porque você passa a mão na pele, mesmo depois que ele está seco, e sente uma camadinha de creme. Mas é um toque limpo, não te dá uma sensação de pele suja. Em relação às alegações que a marca faz aqui na embalagem, eu só acho que ele não tem efeito mate. Primeiro que ele não dá aquela sensação que suga a oleosidade da pele, e o acabamento dele também não é totalmente opaco e sem brilho, tá? Ele ainda vai secar um pouco mais do que isso aqui, e aí a gente vai conversando sobre o acabamento enquanto ele seca. A marca não coloca aqui nenhuma promessa de resistência à água, mas eu até borrifei a água aqui depois que o produto estava seco, e ele não é daquele tipo que derrete. Mas como a marca não fez essa alegação, significa que ela não fez os testes de resistência à água exigidos pela Anvisa. Então, a gente não pode contar com resistência à água. Agora, eu queria falar em relação aos outros antelhos Erlissium, porque eu acho bem importante fazer essa comparação. primeira coisa, se você usa um antelhos fluido e gosta da leveza, eu não faria a troca pelo antelhos FPS80, porque ele não tem a mesma leveza. Essa textura creme faz uma diferença aqui no toque e na percepção que você tem do filme do protetor, tá? Então, essa é a primeira dica. Se você gostou, se deu bem com o fluido, não vale a pena fazer a troca pelo FPS80. Já você que gosta do Antelhos Erlissium FPS70, mas tem dificuldade com o esfarelamento, porque realmente é um protetor que esfarela demais na pele de muitas pessoas, aí sim vale a pena fazer a troca, porque eu achei esse filme do FPS80 muito mais amigo, muito mais compatível, mais fácil de lidar. Eu fiz vários testes com ele, com produtos diferentes por baixo e também passando o protetor com cor por cima, ele não esfarelou nenhuma vez, tá? Claro que não é garantia que vai esfarelar, que não vai esfarelar com nada, mas pelo menos ele foi bem mais amigo, porque esse 70 aqui, ele é difícil, chatinho, esfarela muito fácil, isso é uma reclamação geral desse produto. Então, eu acho que eles deram uma melhorada nessa questão aí, nessa versão do 80. Aqui o visual dele, né? Como eu falei, vai ficando mais sequinho, tem um toque limpo, mas é um filme bem perceptível, tá? Então, se você gosta de leveza, melhor ir para os protetores mais fluidos, mas se você já está acostumado, então, com o FPS70, aí tem uma grande chance de você gostar dessa versão FPS80. Gente, era isso que eu tinha para falar sobre este novo protetor da La Roche-Posay. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser!